E aí E fala galera, beleza? Você está no Game Boy Pro e estamos de volta aqui no décimo primeiro episódio de Master League jogando com o Flamengo no PS 2019 Se você é novo, não esquece, se inscreve, ativa o sininho e comenta também, rapaz Chega, chega, chega mais Galera, vamos aqui para o nosso escritório do técnico e ver as missões que eles mudaram Nossa missão, já que uma das nossas missões era vencer o primeiro jogo brasileirão E isso não aconteceu, né? Então vamos ver aqui, falhamos, mano A confiança do nosso proprietário caiu para 57 Os caras querem que a gente vença a Libertadores Que termine o Brasileirão Em primeiro lugar Se não, talvez nossa cabeça vai para o saco, né? Talvez até antes a gente pode ser mandado embora aí por incompetência Vamos ver aqui o nosso time que vai jogar contra o Vasco Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo bem Uma coisa que eu vou fazer, rapaz Rapaziada Seguinte Colocar o Léo Duarte aqui para cima, né? Que o Léo Duarte tem opções aí de subir e evoluir também Deixa eu ver aqui Fernando Uribe também não estava relacionado Relacionado, nós vamos subir ele aqui Vamos tirar o César, vamos ficar sem goleiro Reserva por enquanto, certo? Então nós vamos começar Sem o Pedro Para o Xeromel Vamos dar uma chance aqui para o Léo Duarte jogar esse jogo Everton Ribeiro, eu achei ele muito lento no primeiro jogo aí Vamos tirar ele, vamos deixar o Diegão da massa Bruno Henrique, Vitinho ali, tudo certo? Gabigol, René, Rudinei falhou E está sendo sacado neste momento Vamos dar uma chance para o Parazinho jogar, certo? Então vamos lá, galera Para o próximo jogo Que é contra o Vasco da Gama Segunda Segundo turno da Libertadores, certo? Olha lá Você sabe que a torcida espera muito Enfrentamos o rival Vamos entrar em campo E dar o que a torcida quer Verdade Rival, cara E está o time do Vasco Távora, Leandro Castan, Ricardo Graça Danilo, Marcelo, Raul Cárceres Felipe Bastos, Lucas Mineira Rio do Roça e Thiago Galhardo E Ribabar O nosso time é Diego Alves Real Duarte, Rodrigo Caio René, Pará, Coedjar Arrascaeta, Diego, Vitinho, Bruno Henrique, Gabriel E vamos que vamos Vamos ver aqui Estádio Estádio São Januário O tempo vai ser à noite Então vamos Com tudo para cima do Vascão da Gama E pensando na vitória Mas um ponto A gente já está na segunda fase Da Libertadores Já garante Já o nosso time Matematicamente Que nós temos nove pontos Rapaziada Nove pontos Olha aí Estádio Vasco Estádio do Romário Aquilo ali Lembrando que a gente está jogando Com o Pet BMP, certo? Vários estados Personalizados Mais de 600 Faces de jogadores brasileiros Super atualizado Rapaziada Olha que legal Graminha não Aquela sombra ali De fim de tarde Típica dos campeonatos Estaduais e Brasileirão Muito top Show E é Libertadores Rapaziada Contra o Flamengo Rapaz O time do Itaio Vasco Vem com tudo Nossa senhora Vamos lá Colocação Boa 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 Bolão O Gabigol Só fazer Para fora Mano Não Olha que bolão Rapaziada Olha que câmera Mano Meu Esse gol não era Para ter sido perdido Mano Não tinha ninguém ali Eu tive que arriscar Com o Gabriel mesmo Mesmo marcado Ele chutou E não deu Chutou com o pé bom Parece Que é a esquerda Né Criotinha Torcida do Vasco Agita as arquibancadas E vamos que vamos Para cima dos caras Mano Gabigol Tem que voltar um pouquinho Também né mano Esperar no pé não Que você não é Romário Não tiozão Vamos lá mano Como assim Ombrada agora é falta Não sabia hein Vamos ver se foi ombrada mesmo Ah mano Chega para lá Ali e tal Isso aí foi falta Tá bom Tá bom né Vocês querem complicar o mingão Tira cara Tá confundindo Fala a verdade para vocês Tá confundindo um pouco Fez bem a jogada Tá escuro O uniforme do Vasco Ali Tá tenso E vem com perigo Tá tenso Dá o tonismo 100% Vai Gabigol Vai Gabigol Vai Gabigol Vem Vitinho Vem Vitinho Vem Vitinho pro covarde Tá lá Gol do vingão Meus queridos Bruno Henrique Eu pensei que era o Vitinho Tinha que fazer o gol covarde Cara se tiver chance de fazer Cara um gol covarde no PC Não perca tempo Vai lá e faça Porque senão o PC faz no você Foi lindo hein mano Movimentação ali do Gabigol Boa Falou faz meu querido E fez Boa Golaço Golaço Como diz a CPU Vamos lá Só empate nos interessa Mas estamos com vitória Quase que se vire Para se classificar É que o clube aqui é horrível Tem um tal de milionários Que é muito ruim Pega Bloqueado Não Não tem não né Boa Olha o estádio São Januário Boa Pega Meu Deus Leo Duarte Monstro Quero evolução dele hein Vai Gabigol Rascaeta Comendo a bola Manda pra longe Diegão da massa Não conseguiu ganhar Diegão tem que ajudar ali Com o Edjar né Só estamos com um volante Rapaz Isso a gente tem sofrido Nos jogos Nos jogos Mas é justamente Para dar isso aqui ó Contra-ataque Vamos lá Nossa aí não Certo É o Duarte Não galera Ferrou Defende de Alves Um monstro Que isso Ribamar Vamos ver a defesa aqui Cara Deu bobeira Deu o Duarte Deu bobeira Esse normal Ele é novo né Vai falhar muito Mas vai evoluir demais Também Vamos lá Possa de bola 64% Do Vasco Cara Como assim Tenso Demais Opa Tranco ali Perfeito Perfeito Comete a falta Como assim Comete a falta Véi Vamos lá Prazinho Da massa Gol Meu Deus Que golaço Cara Golaço Do Vasco Danilo Barcelos Cara Cobrou por cima Da rede ali Da rede Da barreira Ah Mas goleiro Você pegou Aquela 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 bola Agora a pouco Pra levar um gol Desse É brincadeira Né Ixi Maria Vem de novo Vem de novo Vasco Véi Olha o Duarte Tá perdido Tá perdido Em campo Alô Que falta Foi falta Tiozinho Bola O Vitinho Agora Já cruza Vem O que é isso Bruno Henrique Mas foi bonito Contra-ataque Também Olha essa câmera As câmeras Do PES Esse ano Estão perfeitas Parecendo Que você tá Dentro do jogo Cara A dimensão Aquela Aquela A sensação Que você está lá Vamos lá Meu querido Ganhei Deus do céu Meu Deus do céu Berg Vamos lá Vai Vitinho Vai Vitinho Vai Gabigol Pra quem? Que que você fez? Que isso Vitinho Nosso monstro ali Fez o toque certinho O cara que mais evolui no time Que isso Vasco Que isso Vasco Vamos apertar Nossa Marca Marca Nas costas Tira a zaga Que isso Irmão Vai lá Vem em cima Boa Bolão Bolão Já toca no meio Não deu Ferrou Ferrou Total 3.3 Aqui Jogou nas costas Do Rodrigo Caio Recua para o goleiro Vai Diego Muito bem Diego Esperou no pé Que isso Diego Levanta a caceta Que isso O Diego Tá morto Rapaziada Olha ele Ganhou uma bola Marcando o passe Roubei Roubei Não tem ninguém Pra marchar Bolão O Gabigol Faz uma defesa Sensacional É gol perdido É gol perdido Velho Foi bonito de novo Mais um lance De pura beleza Ó É a defesa do goleiro Vamos ver aqui Vamos fazer uma estratégia De bola parada É acelerar Vamos ver se acelerar Como que é Gol Não Volta a vitinha Ó O Diego morto Lucas Ganhou Aí chegou E roubou Fez bem a jogada Nossa galera Ferrou Tira Rodrigo Caio Eu não vejo evolução Do Rodrigo Caio No time Vamos lá Ver o que está acontecendo Quem está mal No jogo Aqui Diego Morto Cansado Metade da vidinha Aqui Que a gente fala Vamos colocar O Everton Ribeiro No lugar dele Cuidar Está morto Já Rodrigo Caio Morto Também Mas vamos lá Vamos mudar Aqui a zaga Vou colocar Aqui o Geromel E o Rodolfão Mano Não Barrascaíta Está morto Também Galera Vamos colocar O Berrio No lugar Do Vitinho E vamos lá Mano Sangue novo Vamos arriscar Tem que ganhar Esse jogo Vamos deixar o Vasco Mano É Vasco A gente não pode perder Para esse time Não Não pode perder Para esse time Não É clássico Você é louco A gente perdeu o último jogo Já na estreia do Brasileirão É uma vergonha Ficar perdendo Vai meu querido Vem Gabigol Tenta e não consegue a jogada Para evitar problemas Aí alguém falou Você estava sozinho Não Só um buraco Então fala Nessa altura Quanto menos Fumaça Melhor Olha o Geromel Não aguentou pegar Foi falta Faltas Bom Foi melhor Que descanteia Aí agora Em contra-ataque Vai ser o gol Vai ser agora Tem você Gabigol Limpou Vai passar alguém Mano Vem ninguém Mano Ganhou Ver ninguém Com o Gabigel Mano Então avisa Então fala Nessa altura Quanto menos Fumaça Melhor Mais ligação direta Lá com o campo de ataque Boa moleque Vai Tá na minha maninha Tá na minha maninha Faz Não Devia ter chutado Na verdade Vem Gabigol Né Ninguém Vem Tomamos Nossa Nossa Não Meu querido Deu certo ainda Vai Parazinho Embaixo Bruno Henrique Quebraram Nossa amiguinha ali Bolão Só é bolão Esse moleque Olha que bom jogado Oh Vai pra onde Que drible Mano Que drible Do Gabriel Galera Pega esse drible Então Ó Vai pra onde Faltou o gol Ia ser lindo Demais Rapaz Vamos virar E Nada Bora Bora Meu filho Bora 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 Vou voltar Geral Vamos lá É Nóis Que É Nossa Ficou Errado Mas Deu Certo Vai Levando O time Para o campo De ataque Vai Tem Ninguém Gol Vai Lá Galera Gol Dele Galera Gol Dele Galera Gol Dele Galera Dele 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 Arrascaeta Tirando a zica Aí Né Mano Pô O time Tá jogando Demais Ó Tudo Deu Certo Também Toca Errada Deu Certo Arrasca A Marcação Errada Do Vasco Ali Mó Buraco Tinha Ninguém Marcando No Meio Colocaram Pikachu Não Sei se Eu Ainda Tenho Uma Substituição Para Me Usar Não Sei Se Eu Tenho Acho Que Não 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 Tenho Renovar A Zaga Ali Nossa Rodrigo Caio Viu Lá Mano Tentou Vascão Everton Ribeiro Ficou Errado O Grande Erro Aqui Dos Meia Não Render Tanto Devido A gente Tá Com Volante Simples Assim Vai Gabriel Só Você Vai Fazer Coberturinha Famoso L L L1 E Quadrada Não Deu Foi Muito Forte Olha o toque Foi Muito Forte O goleiro Fechou Bem Pra Caramba Max Lopes Entrando Cara Os caras Que Deveriam Começar Jogando Os caras Colocam No final Vai Entender Né Mano Pegamos É Nossa René Olha que Bolão Olha que Bolão Em Me Riu Vem Pra Dentro Chamou Pra Dançar E Perdeu Chamou Pra Dançar E Perdeu É o Everton Ribeiro Combatendo Bem Ali A Jeromel Subindo Hum Tocou mal Tocou de presente Tenta puxar o contra-ataque Mano O Rio Tá entrando toda hora Não vai pegar Tá entrando toda hora Livre Então O corredor Ali Tá Abandonado Velho Ó o Rio Chega Essa atuagem Igual A realidade Jogo caiu de ritmo Estamos aí Segurando O empate Garante Nosso primeiro lugar Praticamente Ou não Pega Primeiro toque Do cara É gol É isso mesmo Não Foi do Rossi Mas teve a participação Do Pikachu Ali Estava brincando Com a vitória Né Gol do Rossi Galera Ó Fez um Um Antio Ali Fuzilou Apareceu Tão casa Grande Chega O empate Agora Tudo Para o jogo Melhorar Vai É um O cara Não passou Passa Meu querido Esquente Caiu Isso Falta Um pouco De 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 Raciocínio De Pôr a bola No chão E clarear A jogada No meio De campo Olha o perigo Olha o perigo Nossa Que isso Ferrou Que medo Tem dois Aqui As caeta As caeta Joga demais Bola Não tinha Driblado Dois Você está Mentindo Não passa Também Pela responsabilidade De quem Tem Essa Posse De Bola Toda Criar Jogadas É Nossa Amor Esses jogadores Vão poder Criar Alguma Coisa De Boa Senão Fica Aquela Explicação Que a Gente Eles Estavam Com Mês Atrás Da Linha Da Bola Tomando Galera Não vai Dar Acredito Nisso Velho A Virada Do Vasco Rossi Novamente Max Lopes Acabou De Entrar Caraca Velho Comemoração Top Ali O Vasco Merecendo A vitória Pelo Solo Do meu Time Que isso Rapaziada Time Nosso Morto E agora Tamo Aí Desvantagem Time Capengando Em Campo Vamos lá De Arrascaeta E Rapaz Falta 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 Pode ser A nossa Última Chance Se for Para Nós É Para Nós Mesmo Vamos Trocar Eu Não Tenho Mais Substituição Não Tenho Não Tenho Então Vamos Cobrar Ali Na Meioca Ali Mesmo Tem Alguém Aqui Na Frente Vai Ser Vai Ser Vai Chutar Meu Querido Deu Duarte Que isso Deu Arrascaeta Tava Ali Nossa Rapaziada Perrou Mano Mano Último Lopes Meteu Boa 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 Dei Mancada I Acabar O Jogo Agora E Acabou Rapaziada Vamos 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 Ficou O Grupo Time Entra Link Conflita Em Crise Crise Do Mengão Dois Jogos Duas Derrotas Duas Derrotas Seguidas Mano Libertadores Mano Brasileirão Melhor Em Campo Rossi Certo Vamos Lá Ver A Nossa Tabela Aqui Agora Como Ficou Vamos Ver Tabela Ainda Somos Líderes Ainda Pelo Saldo De Golman Vasco Também É Líder E Assim Milionários Pode Chegar Dez Pontos A A A A A A A A A Nossa Classificação Não Estamos Classificados Ainda Independiente Está Eliminado Esse Time Já É Galera Vamos Dar Olhada Nos Outros Grupos Aqui Os Times Brasileiros Como Estão Palmeiras Está Em Último Ali Está Praticamente Fora Também Cruzeiro Está Em Terceiro Santos E Corinthians Lideram Esse Grupo Cinco Grupo Seis Não Tem Não Brasileiro Mas Tem Boca River Plate Tem Último Lugar Grupo Sete Grupo Oito Tem Um Grêmio Ali Terceiro Também Esse time Brasileiro Não Estou Bem Nessa Libertadores Aqui Não E Aqui O Gabriel Está Melhorando Muito Explosão Subiu Para 89 Resistência 7 5 Habilidade Defensiva Subiu Para 44 Galera Próximo Jogo Brasileirão A gente Joga Fora Também Contra Hava Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Fiquem Com Deus E Até A Próxima Pessoal Valeu Falou E Fui I'm Glad You I'm I 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